Até aqui estávamos nos factos. Agora, vamos entrar numa questão de opinião, e esta opinião é minha, e vale por isso, apenas e só. Eu, se tivesse protagonismo político ou poder para decidir, decidiria que o Porto de Barreiros já agora não se faria, 800 milhões numa zona completamente assoriada, e que é preciso continuamente continuar a desassoriar, portanto, não são 800 milhões, são 800 milhões vezes, não sei quantos milhões, para desassoriar todos os anos aquela zona, é só perguntar aos comandantes do Alfeite qual o problema mesmo na entrada para o Alfeite. Já nem falo do Barreiro, é que é muito mais para dinheiro. Portanto, eu gostava de perguntar ao anterior governo, e a este, quem é que está a ganhar, com o investimento de 800 milhões de euros, num Porto que não vai sair para nada? Gostava de perceber, o explicasse, e já agora que paguem impostos, gostava de explicar-se.